O Teu nome é santo O Teu nome é santo Adorado, exaltado Jesus, Teu nome é santo O Teu nome é santo O Teu nome é santo Acima de tudo estás Jesus, O Teu nome é santo Obrigado Por Tua graça Favor Que eu não mereci Obrigado Por Tua graça Favor Que eu não mereci Se entregou por mim Ninguém jamais me amou Assim E naquela cruz Tudo foi consumado Se entregou Se entregou por mim Ninguém jamais me amou Assim E naquela cruz Tudo foi consumado Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais O Teu nome é santo